Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. Ministras e Srs. Ministros de um Governo paritário, o que se saúda e espera que se torne a norma. Este programa é, de facto, o programa do PS 30 de Janeiro, o que é natural. Como é natural também, não é o nosso programa. Este programa defende um acréscimo da habitação pública de 2 para 5%, o livre defende 10%, porque, sem isso, não conseguimos influenciar o mercado. Este programa defende 900 euros de salário mínimo até 2026, o livro já dizia que era essencial voltar a aproximar o salário mínimo português do espanhol, e agora é mais do que essencial, é urgente. Sr. Primeiro-Ministro, continua a falar de convergência com a média da União Europeia, nós achamos que é preciso ter uma ambição maior de ser uma economia de vanguarda dentro da União Europeia. Mas saudamos que haja agora aqui partidos que falam do novo modelo de desenvolvimento e da economia do conhecimento e até da descarbonização, e o Governo também, porque de onde vieram essas ideias, onde vir mais. E o livro fará mais do que apenas falar delas, discutirá o novo modelo de desenvolvimento a partir já do próximo 25 de abril e até ao 25 de abril de 2024, em convergência com as outras forças progressistas, mas em abrangência com a sociedade civil. O meu pedido esclarecimento será sobre um tema apenas, porque para isso serve uma esquerda verde europeia para falar do que vai do mais concreto ao mais amplo. Trata-se do programa 3C, o primeiro projeto de resolução que apresentámos no primeiro dia de trabalho na Assembleia da República. Casa, conforto e clima. Coisas muito concretas na vida dos nossos concidadãos. Frio e calor a mais nas nossas casas. Pressão excessiva sobre o SNS. A incapacidade financeira de fazer frente a estes problemas. A tragédia silenciosa de quem perde a vida a tentar aquecer as suas casas com métodos inseguros. Está o Governo disposto a aplicar o adicional do PRR de 1.500 milhões de euros que Portugal receberá da parte dinâmica do PRR, prioritariamente num programa com os objetivos do programa 3C? Está o Governo disposto a criar um crédito fiscal adicional de 10% sobre as despesas no isolamento, califação e refrigeração sustentável das casas para dinamizar este setor da economia e para que as famílias procurem mais poder ser apoiadas neste objetivo? Vai dizer certamente que tem um programa que já atingiu dezenas de milhares de famílias. É preciso chegar mais longe a centenas de milhares e a milhões de pessoas que ainda esperam. É preciso um programa 5 vezes maior. Está disposto a discuti-lo connosco? Estaremos dispostos a discutir consigo e com o seu Governo porque é um programa 3C de casa, conforto e clima de confiança no futuro de um planeta sustentável, mas acima de tudo de um C que é preciso garantir que é o da nossa Constituição. Muito obrigado.